E aí 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 Só falar Mano Mano Objeto demais Quanto seu prazo Hino Uma hora Depois Ah Durante todo o Espírito E a ativa no cara ou não Não é Ah, não perde seu tempo não. Mas você vai ganhar a kill, né? Você que sabe. Ou eu acabo morrendo. Eu tô com esse cara, é esse filho. Vamos, bora. Esse cara já tá subindo pro meu. Saiu da vista. Por que você sempre fica pra trás? Não, tava vendo outra coisa. Bala, eu preciso delas. Vamos lá, o que que nós vai precisar hoje? Mochilinha nível 2, já pra começar bem. Esse aqui que eu não sei pra que que serve. Esse aqui também? Nossa, o cara tá pegando ilustre em tudo. Coletinho. Ah não, o cara pegou meu colete, velho. Esse cara tá miserável. Vou matar ele. Deixa o coitado aí do cara aí. Tem a banheira azul e a... New Jeep? Acho que deve ter. Vocês veem Jeep? Não, tem a pé. Não tinha não? Não. Nossa, eu odeio isso quando não... Não tem esse Jeep aqui. Mas eu preciso dele pra andar. O cara já pegou mochila e foi o 3. Se esse cara não tivesse aqui... Você tá com qual mochila? Pelo 2. Ah, o que que tem? Lá no meio do jogo a mochila lá é nível 1. 1 ou 3. Se você achar outro aí, você me fala. Nossa, que merda, hein? 2 mochila 3, hein? Cadê? Ué, eu comigo e eu com carinha. Ah, pensei que você tinha achado. Bora ver aqui. Melhor lugar pra cair é no mil e não... Qual que é o nome do outro lugar lá? Não sei. Chip não sei do que. Oi, eu tô com 210 balas de SMG e 65 de AR. Cê tá bem de AR, hein? Tô. Quanto? Minha arma é tudo de AR. 200? 210. Depois cê me dá um pouco aí. Pode, mano. Minha arma é tudo de AR. 3. 7 kits. Preciso? Tá, precisa mesmo. Eu tô com 2 kits. Chegou aqui agora. Não, hein? Cheguei aqui agora. Tá atrasado. Parecendo o dia de aula lá quando eu cheguei atrasado, hein? Não, entendi que eu chego mais cedo que você. Na escola. Vire com o AX aí, ó. Vire com o AX aí, ó. Eu tô com 2X e aqui fica 4... Não, vou trocar. Você vem pra cá. Vambora, vambora. Você vem pra cá. Tô com duas neguinhas. Não sei, velho. Esse cara vai dirigir, velho. Pelo melhor comigo que ele em carro não dirigir. Não vai nesses caras não. A banheira azul tá lá? Não. Sumiu também? Sumiu. Que coisa. Ah, velho. Esse cara mano bom pra dirigir. Eu sei quem tá aqui. O que é 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 um carro não baché. Tem vinho pra cá. Então, peraí, corinho. Vamos só. Vamos ver se é que eu acho algumas. Bala de AR. Eu peguei tudo. Tudo que tinha aí eu peguei. Não em todas. Ah, eu deixei uns escapar. Que bom Deixa eu ver Um negócio aqui Aqui de sobreviver Você não tá enxerindo a vida toda Peguei um carro Que tipo Achou? Achei Você tá longe Vou buscar o carro Eu sei onde tem carro Deixa eu ver o que o carinho vai fazer Tá todo mundo aí no meio? Tá todo mundo aqui Vem aqui também O cara vai deixar o cara pra trás Ele peru Isso é em espanhol O cachorro Deixou o cara pra trás mesmo Eu peguei Eu deixei o cara pra trás Calma aí Para aí, Guilherme Para aí, Guilherme Nossa, meu pai Será que a gente tá longe Que tá longe? Para aí Vou colocar ali Eu lá Eu fiquei sem carona Olha que legal Volta aqui Volta aqui Muito bom Olha o grito Olha o grito Bora aí Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dele? Quem saiu? Ah, eu sei Não, foi o cara Opa Lift de jeep Foi lá pro outro cara Você deve ter ido pro lado sem querer Eu não queria andar com ele Com certeza Eu não queria andar com você Você é um péssimo motorista Eu não quero com você Ah, com certeza não Não, então até no jogo Prova Eu mato mais gente que você Matei 14 no jogo passado Você matou quantos? Eu? Matei 13 Quem? Quem mata mais pessoas Quem é nível mais Olha lá o cara ali, Guilherme Tira Retroféu Olha você Deitado Nossa, eu odeio essa arma Ela é boa pra atirar de longe Só que pra perto não é Você é ruim Me dá aí seus kits Você não tem kit? Tem só dois Então usa, cara Cadê o cara? Ele correu pra longe, hein? Meu, com certeza Você não vai querer ir lá no meu, né? Vai ficar já? Você vai ficar bem longe Não, porque eu tento ir pra gente não é igual Você explodiu a parte dele? Eu queria É, ele não morreu não Vambora Me dá dois kits Temos aqui Você tem quantos? 16? 8 Só um No Esse cara é uma bosta Eu sempre gosto de salvar o meio do jogo Também não Pontinha amarela Esse crime sabe mais ou menos onde que tá Caminhão subindo de ré Nova moda do jogo Esse carro ficou um lixo Não, e o... Esse carro não era tão ruim assim, não Nossa, ficou muito ruim esse carro Ou vai ter gente aqui, Guilherme? Nós matamos Tem? Vai ter Os dois caras do nosso time lá morreram Foi pra onde? Não, eu queria atropelar você, né? Acho que ele morreu E ele morreu Morreu faz tempo Uhum Será que aquela caixa já foi pego? Acho não Eu vou pegar uma droga pra mim Eu só preciso Você vai pra lá E eu vou pra cá Eita Ok Ó, tem uma Quatro chutes Você quer? Ah, não Peraí Só ficar com a grossa aí Guilherme O que? Ali tem uma banheira azul Vem cá Fica aqui No carro Nós vamos de a pé O carro O carro vai denunciar Nossa posição no mapa Bora Melhor nós ir por trás Aqui, ó Tem gente por aí Tem um carro Pra casa Quer que eu peguei o carro E sai correndo? Não aguentei não Ok Nossa Peguei Peguei o GP Que carro? Vai denunciar o posto no mapa O carro aparece no mapa Você esqueceu? Tá, mas é um mapa Não, então vai Pega o GP Não, pode ficar O carro denunciar a posição no mapa O tamanhozinho no mapa Fiquei preso Tô com uma grossa 1.4x E uma vez que eu dei um tiro Nesse cara aqui Com essa FKS aqui Eu dei 199 de dano no cara Na cabeça Deu quase Deitou no chão na hora Deitou Nossa É porque é irmã da Sniper, né? Não posso atirar aqui também Porque o silenciador tá Zero A minha engrosagem Não aparece no mapa não Quando eu tiro Aparece? A VCS não aparece A VCS não aparece Não sei porquê Porque ela tem silenciador Bom, vai fechar aqui, Guilherme Não, tranquilo pra não Até agora eu matei zero Você também Matou zero Mas nós nessa não 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 apareceu ninguém no mesmo não Pra nós Apareceu aquele cara lá Que era ameaça Não está andando Não está andando Se aparecesse que nós matavam Mas O povo vai falar aí Que nós não matamos ninguém Mas Que não vem as partidas Que nós não gravamos E quando nós grava O que mata? Nós mata 13 14 Uma partida só E a gravação bug Daí Nós trocamos agora de gravador Espero que esse está funcionando É, primeira vez que nós está jogando 5 Matando zero Mas Mata a gente pra caralho 9 Sete Fica aqui, né? Você está escolhendo Você está escolhendo O Guilherme, cara Atira lá de cima Aonde? Perto da torre Cuidado Abaixa aqui Que lugar? Eu não sei Lá naquela torre ali? Na antena? Lá perto da torre O cara vai ter que sair de lá agora Ah, ele vai sair Nós peguei ele Ali, ó Cadê? Aonde? Ah Viu lá Foi pra torre Tem dois Vai correr Deitei ele Deitei ele também Vai tomar uma mata Tá Tem um aqui Tem um aqui Nossa, não matou Matei agora Feliz Fernando Tem mais cara que ele Mais matou ele Nós Aham, aí Dois pra lá também, Guilherme E tem um aqui pertinho Tem ali Um ali É dois ali, ó Olha na pedra Matei um Deitei outro Deitei, vai lá Não, não, não Fiquei, deixei Ele vai morrer Eu já matei o parceiro dele Guilherme Dois ali, ó Tá na frente Guilherme, me deitaram aqui, Guilherme Me deitou, Guilherme Me ajuda Cadê o C? Tem um cara correndo aqui, Guilherme Abaixo Você ainda tem kit? Matei Você tem kit? A mulher tem Corre, a zona tá diminuindo Tá, mas você vai pegar pelo menos um Corre Vai dar não Deu O cara correu Tá aí do parceiro dele vivo A mulher tem que arrumar grossa A mulher tá de trás da antena Não, me deitou Não, me deitou Vou morrer É os três do outro time Já era Ah, foi bom Era um time interno Só tinha eu e ele Então galera Se você gostou do vídeo Já deixa o like aí Pra não perder novos vídeos Inscreva-se no canal, né? É Ajuda nós a chegar A 1500 inscritos aí Nós Vamos tentar chegar essa meta aí Só isso Flash Falou